Canal Prega Músicas Oficial Eu vou te prometer amor, mas prometo a foda a pula É o verdinho vilão O menino a vida lua A mais de mil É o mag e o MC Tá ligado Tava com saudade de sentir as prata Sentir os cordão batendo na tua cara Com nós é isso, é uma trans e a cabuça E nós é bandido e não pode perder a pula E nós é bandido e não pode perder a pula Eu vou te prometer amor, mas prometo a foda a pula Quem mandou se envolver com os menino a vida louca O teu pai falar que não, tua chota falar que sim Então brota na favela pra fumar sentar um pouquinho Tu acha até de buscana, só procura a traficante Senta, os menino a da gangue Senta, os menino a da gangue Senta, os menino a da gangue Eu tava com saudade de sentir as prata Sentir os cordão batendo na tua cara Senta, os menino a da gangue Senta, os menino a da gangue Senta, 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 senta Senta, senta Tava com saudade de sentir as prata Senta, senti os cordão batendo na tua cara Com nós é isso, é uma transe a capuz E nós é bandido e não pode perder a pula E nós é bandido e não pode perder a pula Eu vou te prometer amor, mas prometo a foda a pula Quem mandou se envolver com os menino a vida louca O teu pai falar que não, tua chota fala que sim Então brota na favela pra fumar, senta um pouquinho Tua chota é tipo os cana, só procura a trapicante Senta, os menino a da gangue Senta, os menino a da gangue Senta, os menino a da gangue Senta, 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 senta